E aí, gente? Hoje eu tô aqui com mais um vídeo de favoritos, tá acabando. Eu acho que esse é o último, mas eu tô pensando em fazer um favorito de perfume de 2020. Não vai ter 10, igual todos esses vídeos, mas se vocês acham que vale, vai ter um 5 por aí, porque os outros meus favoritos não foram lançados nem testados em 2020, então não vai caber no vídeo, né? Então, se você quiser, deixa um comentário aqui embaixo, que aí eu vou fazer uns 5 favoritos, tá? Pra quem não viu ainda, os vídeos de favoritos nacionais, favoritos de skincare e favoritos de maquiagem já estão aqui. Então clica aqui no izinho, que estão todos lá os favoritos, tem muita coisa incrível, muita coisa maravilhosa. E hoje eu vou falar dos favoritos de corpo e cabelo, então é assim, são os favoritos de banho e cuidados em geral, tá? Então já dá um joinha, se inscreva aqui no canal e vamos pro vídeo. E antes de mais nada, mais uma vez eu tô falando pra quem não conhece meu grupo do Telegram. Entra aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar aqui embaixo também a central de promos, que lá eu acabo falando dos favoritos antes, tem o chat, tem o grupo de cupons. Todo dia tem cupom de desconto, todo dia tem promoção nova, todo dia tem coisas que só eu consigo com os meus clientes e anunciantes, então tem muita coisa legal. Tudo que tá aqui já entrou em promoção lá, então essa tem promoção daqui que tá rolando lá, então entra lá que sempre tem um monte de coisa legal. Mas vamos começar. Vamos começar, eu vou tentar separar então por cabelo e corpo. É, acho que é cabelo e corpo e... Cabelo e corpo, vamos dizer mais ou menos assim. Vamos começar por corpo, que eu acho que pra mim foi uma das coisas que eu mais usei esse ano, assim, pra me relaxar. Então pra mim, a questão do banho, essas coisas, sempre são importantes no relaxamento, porque eu sou muito ligada a aromas. Essa coisa da aromaterapia, dos aromas relaxantes, isso pra mim é muito importante. E esse ano que passou foi assim, muito, 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 muito importante, porque eu acho que com o estresse do dia a dia, a hora que você entra no banho, que você sente um aroma incrível, que você faz uma massagem, que você acende uma velhinha, é aquele momento de paz. O banho pra mim é muito importante pra clarear minhas ideias. Eu tenho muitas ideias no banho. Eu acho que eu tinha que deixar um... Aliás, eu até vi esses dias, achei muito engraçado, um notepad, um bloquinho de notas pra você deixar no banho, porque muitas ideias surgem no banho. Eu não cheguei a esse ponto, mas eu saio do banho e falo, gente, eu posso fazer isso, isso, isso. Então é o momento que minhas ideias estão assim, mas... Banho eu acho que vai envolver tudo, né? Tanto a parte de um sabonete cheiroso, de uma água numa temperatura ideal, né? Eu, às vezes, até tomo mais quente do que eu deveria, mas eu acho que tem que ser um momento agradável. Eu acho que se você gosta de uma água mais quentinha, sim. A gente sabe que a questão da água é complicada, a gente não pode ficar mais muito tempo no banho, então pouco tempo que a gente tem no banho tem que ser muito prazeroso. No banho, então, eu sempre uso óleos, ou pós-banho, ou sabonete com óleo. E esse ano, o meu favorito foi esse daqui da Bioderma, esse daqui, que ele chama Atoderma. Ele não foi lançado em 2020, na verdade, ele já é antigo, eu não conhecia ainda, porque eu uso muito o de amêndoas, da L'Occitane. Tem resenha dele lá no blog, eu já fiz vídeo dele, acho que ele foi o favorito do ano passado, ou do ano retrasado, do ano retrasado. Porque eu amo de paixão. E esse daqui é muito, muito bom. Várias pessoas já tinham me indicado, ele serve pra, acho que rosto, corpo em geral. Ele tem uma propriedade que ele hidrata por 24 horas. Ele é pra pele seca, muito seca, irritada, ou pele sensível. Então ele é um sabonete em óleo, que ele limpa enquanto ele hidrata a pele. Então ele acaba, não tem necessidade de você passar óleo depois, mas pra mim é assim, diferente. Eu uso ele e uso depois. Deixa eu sentir o cheiro dele aqui, porque eu não lembro, pra ser sincero. Ele tem um aroma bem assim, levezinho. Acho que o de amêndoas, da L'Occitane, eu prefiro o cheiro, que é uma coisa muito mais... Mas esse daqui é muito mais barato e muito mais... Acessível, vamos dizer assim, né? Porque ele tem vários lugares pra comprar. Eles indicam pra desde criança, adulto, e eu gosto muito disso pra fazer depilação. Então eu não faço depilação a laser por conta do vitíligo. Eu não faço depilação com cera porque eu tenho alergia. Então gilete é a única coisa que me resta. Então eu sempre uso esses óleos, esse ou da L'Occitane. Eu passo ele na pele, faço uma, tipo, leve espuminha e vou com a lâmina. E isso pra mim ajuda muito, isso aqui. Então foi o escolhido. E aí falando em óleo, não tem como eu falar. Porque isso daqui foi o produto que eu mais usei em 2020. O que eu mais senti, que mais me deixou feliz. Que são os óleos de Clarins. O conhecido da vez, porque eu já conheci os outros óleos, mas esse ano, o ano passado, foi o Tonique. Ele chama o Itonique, né? Tentando falar um francês aí tosco. Que ele, esses óleos de Clarins, eles são óleos puros de plantas, óleos vegetais. Então eles têm uma mistura de óleo essencial com óleos vegetais, que ele dá um equilíbrio. Porque não vai irritar a tua pele. Porque o óleo essencial puro, a gente sabe que não pode usar. Já falei isso num outro vídeo. E isso daqui, ele tem, assim, ele vem na proporção correta pra você usar e ter os melhores benefícios. Esse, o Tonique, ele é muito indicado pra quem está grávida. Porque ele é um óleo que ele vai deixar a pele mais preparada pra esticar. Então é um óleo que muita gente usa pra não ter estria. Seja na gravidez, seja na adolescência, seja em qualquer momento que você tá esticando a pele. Ele ajuda nisso daí e ele tonifica a pele. Ele deixa, como que eu vou dizer, propõe, né? A proposta dele é deixar a pele mais firminha. E eu uso muito nas pernas. Por que que eu amo tanto esse óleo? Porque o cheiro dele é uma coisa, assim, surreal. É aquele cheiro. É tudo cheiro de planta, tá? Tem tudo cheiro, nada só que tem cheiro artificial. Então é um cheiro que me acorda. Então quando eu quero, de repente, assim, falar assim, nossa, eu tô, sabe, meio desanimada. Eu passo ele no, aqui, ó, no pulso. Faço, assim, o cheiro. E, assim, na hora dá uma acordada. Então eu amo muito, muito, muito. Esse óleo rende muito. Você pode usar ele sozinho ou misturado com creme hidratante. Porque ele é grosso, tá? Esse daqui é mais grosso do que eu vou falar. Eu trouxe os dois, mas esse aqui é o favorito. O Relax, esse daqui, ó. Ele é mais, ele tem camomila na composição. E esse daqui eu acho que é alecrim. Por isso que ele dá uma... E o de camomila é mais pra um momento de relaxar. Então olha o que eu gosto de passar de noite. Ele tem um cheirinho mais calmante. E ambos você pode usar tanto nessa aromaterapia pra você sentir, pra dar um... E como aplicar no corpo, óbvio, e deixar, assim, cutícula mais hidratada. Eu gosto de passar puro, porque eu acho que ele hidrata bem. Mas esse, o tonic, ele é bem denso. Então quem passar ele com hidratante, ele desliza mais fácil. Quando você estiver vendo esse vídeo, talvez ainda tenha uma promoção. Que tem... Já tem uns dias já, então não sei se tem promoção ainda. Tava com desconto e brinde. A promoção tava sensacional, porque é raro esse produto entrar em desconto. Então entra aqui embaixo. Outro produto corporal que eu já fiz vídeo, se vocês não tem que assistir pra entender. É essa escova aqui. Essa escova aqui... Ela é da Olish, que eu acho que é. E ela é pro dry and brush, que é aquela escovação a seco. Eu fiz um vídeo, vou deixar aqui, assista o vídeo, que eu expliquei como que funciona essa escovação a seco. Até com explicação de dermatologista, quando pode, quando não pode. E isso daqui foi responsável por deixar minha pele muito lisa e muito gostosa e muito macia. Eu passo muito nas pernas, aquela região, sabe, que dá uma encravada nos pelinhos. Na região do quadril, onde fica a pele mais ressecada e fica até aquela coisinha branca, assim, de pele seca. Isso daqui remove tudo. E foi, assim, a descoberta do ano. Não machuca. No vídeo eu expliquei que é uma coisa, assim, que é muito esquisita no começo. Mas o meu ritual tem sido tomar banho com sabonete cheiroso. Antes, né, eu passo a escova, depois eu tomo banho com sabonete cheiroso e depois eu passo óleo. A pele fica um escândalo de macia e é muito, muito gostoso. Essa escova, então, é um dos escolhidos. E o último de corpo foi lançamento em dezembro e eu já falei, meu Deus, isso aqui é sensacional. Esse daqui foi o último lançamento de Biosense, que é esse óleo escolano com vitamina E. É um Shimmering Body Oil. Esse produto já é um dos favoritos da marca desse ano, porque o brilho dele é uma coisa muito espetacular. Isso aqui parece que você tá tomando banho de ouro, gente. Tá vendo? Eu vou mostrar um pouquinho aqui, mas eu vou... Porque tem gente que fala assim, ah, mas se eu... Ó, eu vou tentar aqui, ó. Se eu... Olha a cor disso. Se eu passar, minha pele é clara, não vai dar. Tá vendo? Parece purpurina. Só que o que que acontece? Ele não deixa a cor. Ele é brilho, ele é um óleo com escolano, né? Que ele deixa... Dá pra ver, será? Não deixa a cor. Não é que o brilho dele você vai ficar com a pele mais bronzeada nada. Ele não dá nada de cor. Ele é um óleo corporal cheio de brilho. E é um brilho que ele deixa, assim, a pele muito linda. Então, às vezes, eu passo aqui no colo, tudo. Imagino isso quando eu estiver na rua, né? Porque por enquanto eu tô usando pra ficar brilhante em casa, né? Mas a gente gosta de ficar brilhante em todo lugar. Mas ele deixa, ó, tá vendo? Os brilhinhos espalhados. Não fica uma coisa, assim, absurda. Não fica uma coisa demais pra dia ou noite. Ou só pra noite. Ele pode usar o de dia. E pra passar nas pernas, gente. Eu amo, amo passar brilho na perna. Eu amo. Principalmente quando eu saio de saia e tal. Minha perna é muito branca. E eu sempre tô manchada. Porque eu esbarro em tudo quanto é lugar. Então, eu vivo cheio de mancha roxa pela perna. E tudo aparece. E quando eu passo o óleo, além de ele hidratar, ele deixa esses brilhinhos, ele dá uma disfarçadinha aqui na cor. E é incrível, gente. A beleza disso é uma coisa surreal. Quando chegou, eu falei, meu Deus, já vai ser favorito. Porque não tem como, né? Ele é lindo, lindo. E a hidratação é bem potente. Porque ele é um óleo e tem o esqualano junto, como tudo a Biosan. Mas será que dá pra ver a diferença? Não deve dar, né? Dá. É lindo. Lindo, lindo, assim. Não dá pra sair sem passar na perna isso daí. Agora, antes de falar de cabelo, eu vou falar um do meio do caminho. Que ele é um esfoliante. Ela é da OPI. É esse daqui. Eu acabei de olhar no site. Ele tá com 50% de desconto. Não sei se vai ter, porque às vezes ele esgota super rápido. OPI Pro Spa. É a linha de spa da OPI. Que é aquela linha de esmalte que eu adoro. É Skin Care Hands and Fit. Então, é pro pé e pras mãos. É um esfoliante de açúcar. Ele é ultra nutritivo e ele tem cupuaçu e chá branco. Então, aplicar generosamente para umedecer pés e pernas e mãos. Massagear em movimentos circulares por 2 a 3 minutos. Enxaguar bem e secar com a toalha. É muito, muito bom. Eu vou tentar abrir, porque ele já tá vazando óleo. Já tô toda cheia de óleo aqui. É aquele tipo de esfoliante que ele é um açúcar, tá vendo? E tem um óleo. Então, ele já vai... Ah, ele é muito cheiroso. Muito cheiroso. Ele já vai dar aquela esfoliada potente. Porque ele tem uns grãozinhos bem fininhos. E você dá uma esfoliada e o óleo já hidrata. Então, você enxugou a mão. Você não precisa, às vezes, nem passar creme. Porque a pele já tá muito hidratada. Muito. E agora, com a mão da gente seca. E usando muito álcool. E lavando muito a mão. E lavando tudo que entra em casa. Essa mão vira uma desgraça, né? Então, isso pra mim tá sendo essencial. Ele rende muito. Eu já tô usando. Já tem alguns meses. E um tiquinho, assim, que você passa. Ele rende bastante. Então, ele vai durar muito. E o preço dele é muito legal. Achei que valeu, assim... Esse eu ganhei, tá? Mas eu fui ver o preço do site. Achei que vale muito a pena. E ele é melhor do que um outro que eu usava. Acho que era da Avatin. Porque o grão desse daqui é muito mais fininho. Então, a esfoliação fica mais potente. E não agride a pele, né? Agora, a gente vai passar pro cabelo. Eu vou começar com uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui. Nos favoritos. Que é escova de cabelo. Mas por que eu vou falar dessa escova? Porque eu sou muito, muito, muito fã da escova que chama Tangle Teaser. Que é aquela escova que vocês já devem conhecer. Eu acho que eu falei dessa escova. Fui uma das primeiras blogueiras a falar dessa escova no Brasil. Porque eu uso desde 2009. E é a escova que eu uso sempre. Então, eu tenho a escova de 2009 até hoje. Eu já tenho outras. Mas, assim, nenhuma estraga. Então, eu não troco de escova. Outra escova que eu tenho é uma escova de fibras de cerdas naturais. Que ela é da Janek. Que é uma... Não sei nem como é que fala. Mas é uma empresa francesa. É uma escova muito cara. Mas ela é muito boa. E a minha também tem mais de 10 anos. Então, eu nunca falo de escova. Porque as minhas escovas são antigas. E esse ano passado. Eu ganhei essa escova aqui. Que ela é da Belis. Belis. Eu não sei como é que fala essa marca. Eu acho que é uma marca nacional. Não tenho certeza. Eu só sei que o preço dela é muito bom. Eu fui ver também. É muito bom. E ela é uma escova quadrada. E eu amei essa escova. Assim, num grau. Eu até comprei uma última da Tangle Teaser. Um lançamento deles. E não gostei. Essa daqui é muito boa. Por quê? Porque eu odeio escova que machuca o couro cabeludo. Odeio. Pra mim, se a escova for dura. Meu couro cabeludo é muito sensível. Desde pequena é isso. Tanto que eu odiava que minha mãe penteava meu cabelo. Porque toda a escova machucava minha cabeça. Aí que eu descobri a Tangle Teaser. E assim, ela faz até uma massagem. E essa daqui, ela é bem assim. Então, ela tem aquela almofadinha. Com ar. Então, quando você passa. Ela meio que faz o formato da sua cabeça. Ela tem as bolinhas. Que eu acho. Vamos ver. Eu acho que a bolinha é fixa. É, ó. O formato da fibra de plástico. Ela... A bolinha na ponta não sai. Porque eu já tive muito problema com essas escovas de bolinha. Que quando você... No tanto escovar. As bolinhas acabavam saindo. E o que que acontecia? A escova começava a machucar a cabeça. E eu jogava a escova fora. E essa daqui não acontece isso. Nenhuma bolinha saiu. Acho que ela é feita junto mesmo. E ela... Você passa no cabelo. Ela vai massageando o couro cabeludo. De uma forma tão gostosa. E vai penteando. Assim, eu uso até pra secar o cabelo. Então eu tô secando o cabelo. Aí eu dou uma escovada pro cabelo abrir e secar mais. Eu não faço escova porque é o primeiro que eu não sei. Então pra minha escova eu só sei usar aquela escova automática. Eu não sei fazer escova normal. E essa aqui já vai espalhando o cabelo. E ajuda a secar mais rápido. Ela é sensacional. É muito, 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 muito boa. Aqui ó. Eles tem várias outras escovas. Eu só testei essa. Então com certeza a minha escolha é de 2020. Agora a gente vai pra cabelo. Eu vou começar com shampoo. E depois eu falo de tratamento. Eu selecionei três shampoos. Mas na verdade são dois só. Porque um é uma versão nova. Então ele entra aqui como bônus. Tá? Então vamos falar dos novos que foram lançados em 2020. Um deles vocês já viram no meu vídeo de produtos nacionais. Que tá aqui. Então ele já foi um dos escolhidos nacional. Porque ele é nacional. Que é esse daqui ó. Bios. É da Vizcaia. Ele é um shampoo vegano pra cabelos oleosos. Ele é de alecrim e menta. Não vou entrar em detalhes dele por aqui. Porque eu expliquei tudo no outro vídeo. Então vocês assistam lá. Mas o cheiro dele é sensacional também. Ele é inspirado em aromaterapia. E ele limpa muito bem o cabelo sem ressecar. Meu cabelo é muito oleoso. Então eu preciso de um shampoo que limpe. E que tenha um cheiro muito bom. E esse daqui tem todos os requisitos pra ganhar dois prêmios. Então ele ganhou o prêmio dos nacionais. Ganha esse daqui de cor pro cabelo. Vejam outro vídeo. Tem resenha no blog dele também. É muito, muito bom. E o outro shampoo foi lançamento em 2020. É o shampoo mais cheiroso do meu banheiro. Que é esse daqui. Que ele é o Cherry Almond da Aveda. A Aveda, eu acho que ela veio pro Brasil em 2020. Mas é uma marca que eu gosto muito. Que eu usava muito nos Estados Unidos. Porque muitos hotéis que eu fico tinham shampoos condicionadores. Enfim, todos aqueles produtinhos da Aveda. E o meu favorito é da linha de menta. Tanto que eu não comprei ele aqui. Agora eu preciso comprar também. Porque o produto é o shampoo pra cabelo oleoso. Então ele é de menta. Ele é bem entolado. Ele deixa o cabelo refrescante. É muito bom. Mas a linha, ela é muito extensa. Ele tem vários tipos de produtos. E o grande diferencial dessa marca. Que que ele é? The Art and Science of Pure Flowers and Plant Essence. Então ele é feito com essências de flores e plantas. Então é um produto bem... Pegada nessa coisa natural. Mas o grande diferencial dele é que eles tem uma... Um setor de perfumaria. Se é que eu posso dizer assim. Dentro da empresa. Então eles desenvolvem os próprios aromas. Então aroma pra eles é uma coisa muito importante. Não é assim. Ai, pega um shampoo. E vamos ver numa casa de essências. Escolher um aroma deles. Não. Eles vão desenvolvendo. Eles vão fazendo essa coisa. Porque eles acham que na hora do banho o aroma faz parte. E isso pra mim é a minha filosofia de banho. E esse daqui é espetacular. Então como o nome diz. Ele é feito de cereja e amêndoas. E a cereja deles não é aquela cereja Victoria's Secret. Que é a cereja artificial, sabe? O cheiro daqui é de cereja fruta. E é de cereja e de amêndoas. Amêndoas. O cheiro disso, gente. Pensa assim. Um licor de cereja com amêndoas. Mas um cheiro requintado. Não é um cheiro... É adocicado. Porque amêndoa em si, ela já tem um cheiro adocicado. Mas é uma... A cereja, ela tem um azedinho da cereja. Não é aquele... É muito bom. Quando chegou esse daqui, eu abri. Eu falei... Meu Deus do céu. É muito bom. Ele tá no finzinho ainda. Eu economizo. E esse daqui, ele é um shampoo que eles falam que é pra todo tipo de cabelo. Mas pra mim, ele hidrata mais. Então, o que que acontece? Eu fico intercalando. Eu uso o shampoo pra cabelo oleoso, né? Tenho dois que eu fico misturando. E quando eu percebo que o cabelo tá um pouquinho ressecado, que eu preciso de uma hidratação sem pesar, eu uso esse daqui. Então, prestem atenção nessa marca, porque os produtos deles são muito bons. Quem tem cabelo ressecado, eles têm uma linha específica pra cabelo ressecado, que falam que é maravilhosa. Pra mim, não adianta, né? Porque meu cabelo é puro óleo. Então, não adianta. E agora, pra tratar cabelo, a única coisa que eu usei esse ano, eu tenho até máscaras antigas, mas eu uso um pouquinho muito raro. Mas esse daqui foi a descoberta do ano que, na verdade, eu ganhei. Em 2019, não dei bola. Até a Sabrina do Coisa de Diva falar pra mim, gente, eu amei e tal. Eu falei, caramba, como assim? Eu não usei o meu. E eu comecei a usar. E é esse produto aqui. Ele chama All-in-One Multi-Benefit Treatment, da Hediken. Então, 25 benefícios. One United, eu acho que é daquela banda que eu descobri que é uma banda, um grupo, eu não sei se... Mas é uma, enfim, uma edição aí específica. Ele é pra todos os tipos e todas as texturas de cabelo. Ele tem 25 benefícios, que assim, vários benefícios pra mim são a mesma coisa, né? Mas, basicamente, ele é um spray. Eu vou pôr um pouquinho aqui pra vocês verem a quantidade que eu uso. Nossa, até comi o negócio. Isso aqui, ó. Isso aqui é a quantidade que eu uso no meu cabelo inteiro. E por que que eu gostei dele? Porque, como eu disse, tudo deixa meu cabelo oleoso. Tudo. Meu cabelo oleoso, não adianta ele agora, que ele é curto. Eu não fico usando condicionador. Eu não uso nada na hora do banho. Eu não sei quando eu falo assim, ah, tá muito ressecado. Aí eu passo uma máscara. Mas, assim, isso... Duas vezes por mês. O que eu uso é isso daqui. Eu dou essa borrifadinha na mão. Faço isso daqui e passo na ponta do cabelo antes de secar. Somente na ponta, porque é meu cabelo oleoso. O cheiro dele é muito gostoso. E ele deixa o cabelo hidratado. Ele dá uma, tipo, selada na cutícula. E ele é muito leve. O que pra mim, assim, é sensacional. Porque, como vocês podem ver, ó. Eu repiquei até meu cabelo. Eu tenho muito cabelo. Mas meu cabelo é muito fino e muito liso. E pra ele ficar oleoso, é isso daqui. E vira uma coisa, parece que, assim, eu lavei o cabelo de noite. Se eu passei alguma coisa errada de dia, já parece que eu já tô, assim, há cinco dias sem lavar o cabelo. E esse pra mim é perfeito. É, ele controla o frizz, ele controla os fios soltos, facilita a secagem, ajuda no styling, proteção contra agressores externos, suaviza a fibra, prevenção de ponta dupla, blá, 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 blá. Aqui, ó. Repara cabelos coloridos, repara prevenção de quebra pelo uso do secador, enfim. É muito bom. Isso daqui nunca vai acabar, porque eu usei. Eu ponho num potinho menor, porque não tem condições de ficar usando esse pote. Eu acho que ele tem o menor pra vender. Olha, ele vence em agosto de 2021. Isso significa que eu vou usar ele vencido por mais um ano. Porque vai agosto, ele não vai ter... Ele deve ter isso aqui, ó. Ele deve ter isso aqui de produto ainda. É muito, muito bom. Então, super recomendo. E pra terminar, um produto, como eu disse, ele não vai entrar aqui, porque eu não sei o quanto ele mudou. Porque eu já usava ele antigamente, eu sei que ele mudou a fórmula. E eu usei esse ano de novo, e ele é muito bom. E eu não lembro se ele ficou melhor do que o outro ou igual. Mas, enfim, fica a dica. Então, ele entra aqui como bônus. Que é esse produto aqui, da linha Dercus, da Vichy. Que ele é um produto, um shampoo purificante. Couro cabeludo e cabelos oleosos. Um complexo anti-sebo. É uma associação balanceada de quatro tensoativos, que controla e ajuda a limitar a propagação da oleosidade ao longo do dia na fibra capilar. Além de ajudar a preservar a integridade do couro cabeludo. 80% dos usuários dizem que o produto ajuda a dar volume e corpo ao cabelo. Ele controla a oleosidade, purifica e também trata o couro cabeludo. É muito bom esse produto. É excelente. Então, eu fico intercalando entre esses dois. Como eu disse, esse daqui eu ganhei o primeiro. Depois eu comprei outro e depois eu ganhei mais um. Então, eu já estou... Eu uso, acho que... É... Sei lá. Eu usei... Entre esses todos, eu acho que eu usei uns quatro vídeos de shampoo no ano passado. Então, esse daqui, ó. É muito, muito bom pra quem tem cabelo oleoso. E esses foram os escolhidos de corpo e cabelo de 2020. Se vocês comentarem aqui embaixo, se vocês quiserem de perfume. Não tinha intenção de fazer, esse daqui seria o último vídeo. Mas se mais gente quiser, né? Sei lá. Mais gente, né? Não uma pessoa só, porque aí acho que... Mas se mais gente quiser, deixa aqui nos comentários que eu faço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não está inscrito. Entra no meu grupo do Telegram, que vocês não irão se arrepender. Todos os produtos estão com a descrição aqui. Como eu disse, vários deles estão em promoção. Então, cliquem aqui pra aproveitar. Porque nos meus links de parceria com as marcas, sempre tem desconto. É isso. Beijo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho